Esta música agora é em homenagem, em homenagem aos homens, aos baletes principalmente, aos técnicos de som, o pessoal das câmeras, Altin Maia ali, todos os homens, o careca ali também, o calvo. E nem motivo, é mais ou menos assim, aqui no encarra álcool. Oi, pretinha, beleza, hein? Engraçado, às vezes a gente fica pensando que está amando, está sendo amado, e que encontrou tudo que a vida podia oferecer, e em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encantos, onde tudo é belo. Morou comigo? Até que a mulher que a gente ama vacila, e põe tudo a perder, e põe tudo a perder. Me der motivo, vai ser agora, estou indo embora, estou vendo a hora, de te perder. Estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim, é nessa hora. E o homem choca, a dor é forte, demais pra mim. Já que você quis assim, tudo bem, cada um do seu lado, eu sei que vou encontrar alguém melhor que você, espero que seja feliz no seu novo caminho. Melhor assim, melhor assim. 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 Valeu!